Olá pessoal, tem uma ferramenta assassina aqui no Blender, chama-se RIP, parente do Jack do Reaper, brincadeira, apesar do nome dela começar com R no inglês, a tecla de atalho usada é o V, V de veado, e ela só pode acontecer no modo de edição, então vamos passar para lá, modo de edição, você pode usar ela tanto com os vértices, eu vou apertar CTRL TAB, escolher vértices, e você pode apertando a letra V, separar o vértice dos outros vértices, você pode conseguir um monte de coisa interessante com isso, vamos lá tentar o outro, V, você separa os vértices, como ela pode funcionar, vou dar CTRL Z para voltar, como ela pode funcionar, CTRL TAB com bordas, você seleciona a borda, coloca o mouse na parte de baixo, aperta V e você separa a borda do resto do objeto, você pode reparar que ela está relacionada com a posição do mouse, quando você seleciona, coloca do lado esquerdo, aperta V e puxa, da mesma forma, você clica na borda, aperta V, coloca o mouse do lado direito e puxa, ela é muito interessante, dá para você fazer uma pressão de coisa gozada, ela realmente trouxe da sua imagem, você pode usar essa ferramenta também em outros primitivos, vamos deletar essa, passar para o modo objeto, deletar esse aí, colocar, shift A, colocar uma esfera, aproximar ela um pouco mais, levar ela para o modo de edição e escolher borda, deselecionar, vamos colocar ela de frente, pelo visto ela está grande demais e vamos tentar brincar um pouquinho, borda, coloca para cima, aperta a tecla V e puxa, borda, coloca o mouse para cima, aperta a tecla V e puxa, eu posso fazer alguma coisa aqui a respeito, vamos selecionar essas duas bordas, aperta a tecla V e puxa, dá para começar a brincar a respeito dessa ferramenta, vamos selecionar inteira, S, X, deixar um pouquinho mais parecida com uma cabeça humana, mesmo no cartoon, volta para o modo objeto, vamos colocar um modificador, esse Subdivision Surface, ai, já deu para começar alguma coisa interessante a respeito, mas, só para você saber, essa é a ferramenta RIP, divirtas, explore, busque outros primitivos, tente cortar, para você entender como é que ela funciona e você vai achar um monte de utilidades para ela RIP 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 RIP